Ele ou ela está nos seus caminhos? Vamos descobrir se essa pessoa está nos seus caminhos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal rosa. Pra você que escolheu o cristal amarelo, olha, essa pessoa sim está nos seus caminhos, tá? Veja alegria e felicidade pra vocês, só que é uma pessoa imatura, uma pessoa um pouco fria ou frio, mas está nos seus caminhos sim, vem alegria pra vocês. Opção 2, o cristal rosa, se essa pessoa está nos seus caminhos. Bom, essa pessoa está nos seus caminhos, vem novidade, vem alegrias aí, vem comunicação entre vocês, tá? Essa pessoa vai começar a se aproximar de você ou reaproximar. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. O que é o 3198-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-